Bora pra análise sem spoilers do filme Lilo Lilo Crocodilo E esse é o novo filme distribuído pela Sony que estreia dia 2 de novembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo Quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo E lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E essa aqui é uma aventura comédia ali, musical, que é ali inspirada nos livros do Bernard Weber Bom, e aqui a gente vê qual é a história, né? Uma família se muda pra Nova York, a família Prim e eles descobrem basicamente que tem um crocodilo morando ali naquele prédio Só que não é qualquer crocodilo, ele é um crocodilo cantor Bom, e aí o menino ali da família, o Josh Prim Ele tá com dificuldades ali de se adaptar na escola, tá com dificuldades ali de fazer amigos Só que quando ele faz amizade com o Lilo, tudo na vida dele vai mudar a partir dali Só que o vizinho de baixo vai fazer de tudo pra acabar com essa amizade É, até pela história aqui vocês veem que esse é um filme basicamente infantil mas que ele premia bastante os adultos que vão assistir esse filme também no cinema E o humor aqui é bem leve, é quase caricato assim, mas funciona muito bem dentro de todo o contexto Até porque no geral o filme ele é bem cativante e a história ali, o roteiro, o que nos move ali o grande conflito aqui da história é tudo muito emocionante, tudo apresentado de maneira muito épica e emocionante E isso eu acho que é o grande trunfo aqui desse filme Só a resolução ali do conflito principal é absolutamente mirabolante Mas assim, como é um filme infantil, a gente passa aquele paninho É, realmente as resoluções aqui são muito fáceis, né? Tudo se resolve muito facilmente, muito rapidamente aqui no filme, né? Mesmo que seja uma lei ali, tem alguma forma de contornar Aí o filme acaba se fechando de uma maneira nada crível Bom, os diretores aqui são o Josh Gordon e o Ivo Speck e eles comentaram ali em vários momentos ao longo da produção sobre a intenção de fazer um filme positivo com essa vibe bem alegre um filme que fizesse com que as pessoas se identificassem com ele Eles queriam transmitir essas relações dos personagens e os sentimentos entre eles Eu achei muito engraçado que eles disseram que as pessoas depois de assistir esse filme iam todas querer ter um lilo na vida delas E eu acho que eles tiveram muito sucesso em todas essas propostas Acho que eles conseguiram cumprir todas elas aqui nesse filme Agora, um dos aspectos mais legais aqui, esse filme sendo musical, né? As músicas, elas são realmente muito boas, né? Elas são aquelas músicas com melodias muito boas e a mensagem das músicas também é muito interessante E o filme é bem emocionante, tem algumas cenas tristes e eu vou ser sincera que eu quase chorei assistindo É, o filme traz muito aquela mensagem de apoio, de amizade, de lealdade e trata bastante desses temas e de maneira aqui muito interessante Outra mensagem muito bonita é assim, sobre o ter medo, conseguir vencer isso e conseguir compartilhar com o mundo sobre tudo aquilo que tu tem de melhor Bom, e quem faz a voz do lilo aqui no filme é o Shawn Mendes, né? A gente viu as músicas, estão realmente muito maneiras aqui do Shawn Mendes Mas na sessão que a gente foi a convite da Sony, na cabine de imprensa a gente assistiu a versão dublada aqui desse filme E a dublagem em português é feita pelo Marco Zeni, ficou muito legal Apesar de em alguns momentos ali, a gente ainda assim tem as vozes originais mesmo na versão dublada do filme O Javier Bardem mesmo, ele faz um dos personagens mais importantes aqui do filme e ele é aquele vilão meio bonzinho, o que torna ele muito cativante Eu adorei aqui esse personagem, né? Ele faz basicamente um par ali com o lilo, né? Em boa parte do filme, né? E é como a Gabi falou, aquele personagem que é meio um anti-herói, assim, mas é um personagem extremamente caricato Eu acho que a gente se identifica bastante com alguns aspectos dele, com outros a gente fica com raiva dele, é um personagem extremamente interessante aqui no filme E a Constance Wu também tá bem carismática, tem umas cenas ela cantando ele no filme, que são muito bonitas e tal envolvendo a família, então o papel dela também a gente gosta bastante Aliás, no geral, né? Os atores aqui, eles estão muito bem pra proposta do filme E o CGI tá ok, funciona direitinho Bom, esse filme ele tem classificação livre, né? E eu vou dizer pra vocês, né? A primeira vez que a gente viu a sinopse desse filme Claro, a gente achou engraçado, mas o filme ele nos surpreendeu positivamente, né? Ele é um filme realmente extremamente divertido, com vários momentos bem emocionante A gente tem uma história muito gostosa aqui, então fica aqui a nossa dica do filme Lilo Lilo Crocodilo E a nossa nota final pra esse filme, então, é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!